Não discorra que a felicidade Foi perdendo a paixão e o vigor Olhe bem que o amor desfará Essa chama em penumbra calando de dor Não discorra que a felicidade se esvai Vê se chora e aceita o destino que cai Das suas mãos que você não se deu Foi perdendo a paixão e o vigor Olhe bem que o amor desfará Essa chama em penumbra calando de dor Coração não me fala com tanta tristeza Que não vê nos seus olhos Toda aquela beleza De um alguém que passou sem notar Desdenhando a flor do jardim que eu me ofereci Mas por você vimos já E quem sabe talvez voltará Tal e qual uma flor de jazmin Traz essência da paz Pra o amor serenar Não discorra que a felicidade se esvai Vê se chora e aceita o destino que cai Das suas mãos que você não se deu Foi perdendo a paixão e o vigor Olhe bem que o amor desfará Essa chama em penumbra calando de dor Coração não se fala com tanta tristeza Que não vê nos seus olhos Que não vê nos seus olhos Toda aquela beleza De um alguém que passou sem notar Desdenhando a flor do jardim que eu me ofereci Mas por você vimos já E quem sabe talvez voltará Tal e qual uma flor de jazmin Traz essência da paz Pra o amor serenar Tudo na vida Se a vida é preciso Até mesmo O sofrimento De que servem Sempre a alegria E o prazer A cada momento Se a vida Fosse sempre Fosse sempre Um mar de rosas O prazer Não teria O seu sabor Pois se não houvesse O sofrimento A felicidade Perderia O seu valor E eu Tudo na vida É preciso Até mesmo Até mesmo O prazer O prazer O prazer O prazer Não teria O seu sabor Pois se não Notei Notei que depois Depois de uma hora De sofrimento Um minuto de felicidade Vale por um milhão Que falta de classe Tu tiveste comigo O mais baixo despeito Bateu Bateu em teu peito Ficou teu amigo Jogaste na lama O meu nome honrado O meu nome honrado E dissestes ao mundo Que nenhum segundo Fui fiel ao teu lado Todo mundo acredita Na minha desdita E no teu trauma triste Condenando sem pena Minha vida serena Que igual não existe Mas o rei do espaço Uma lança de aço Virá te sangrar E uma luz bem pesada De joelhos na estrada Tu irás carregar Oh, que falta de classe Que falta de classe Tu tiveste comigo O mais baixo despeito Bateu em teu peito Ficou teu amigo Jogaste na lama O meu nome honrado 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 E uma luz bem pesada De joelhos na estrada Tu irás carregar Que falta de classe Mais uma vez Eu senti a esperança Chegar E outra vez Vejo mais um amor Terminar Neste viver Meu carnê De ilusões Vai constar Muito sofrer E razões E razões Para chorar Meu ideal Era ter um alguém Junto a mim Para eu lhe dar Um dia tema De amor E sem fim Este ideal Não encontro Não encontro No meu Querubim Porque afinal O destino É assim Mais uma vez Eu senti a esperança Chegar E outra vez Vejo mais um amor Terminar 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 Neste viver Meu carnê Meu carnê De ilusões Vai constar Muito sofrer Muito sofrer E razões Para chorar Para chorar Meu ideal Era ter um alguém Junto a mim Para eu lhe dar Um dia tema De amor E sem fim Este ideal Não encontro No meu Querubim Porque afinal O destino É assim O destino Sim, agora eu confesso o cansaço Agora eu aceito o fracasso Sei que vão zombar de mim Chego ao meio da viagem Confesso não tenho coragem De chegar até o fim Sim, agora eu confesso o cansaço Agora eu aceito o fracasso Sei que vão zombar de mim Chego ao meio da viagem Confesso não tenho coragem De chegar até o fim Perdi as estrelas em noites de lua Perdi meus amigos em dias de festa Perdi minha sombra no meio da rua Solidão e cansaço É o que me resta Tão sozinho Vou arrastando os meus dias Tão sozinho A tristeza cantando e tentando Ser feliz Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Sim, agora eu confesso o cansaço Agora eu aceito o cansaço Agora eu aceito o fracasso Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho É o que me resta É o que me resta É o que me resta Tão sozinho Tão sozinho Vou arrastando os meus dias Tão sozinho A tristeza cantando e tentando Ser feliz É o que me resta Bate na porta Do paraíso Ninguém atendeu Gritei bem alto Mas lá de dentro Ninguém respondeu Depois de cansado E de tanta espera É que eu li o aviso Não é permitido Não é permitido Entrar sem amor No paraíso No paraíso Bate na porta Do paraíso Ninguém atendeu Gritei bem alto Mas lá de dentro Não é permitido Entrar sem amor Entrar sem amor No paraíso No paraíso Não é permitido Não é permitido Entrar sem amor No paraíso 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 Ninguinho em minha alma, lamento, você jogou em meu viver. Saudade já destruiu minha calma, maldade é seu amor e seu prazer. Fiz o maior sacrifício por você, meu amor, tudo em vão. Você causou meu suplício e feriu meu feliz coração. Ao vento eu vivo triste chorando, pedando o meu eterno tormento. Você, pobre de você, chegou tarde em minha vida, faminta de amor, e eu sem nada pra lhe oferecer. Você, pobre de você, chegou tarde em minha vida, faminta de amor, e eu sem nada pra lhe oferecer. Ai, ai, que pena. Eu gostei tanto e, no entanto, não posso mais. Ai, ai, que pena. Dizem que os filhos do campo um dia se encontram no altar. Dizem que as águas do rio vagando se encontram no mar. Vai, vai, segue a correnteza da incerteza, e eu vou ficar no remanso do meu lar. Você, pobre de você, chegou tarde em minha vida, faminta de amor, e eu sem nada pra lhe oferecer. Você, pobre de você, chegou tarde em minha vida, faminta de amor, e eu sem nada pra lhe oferecer. Ai, 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 que pena. Eu gostei tanto e, no entanto, não posso mais. Ai, ai, que pena. Eu gostei tanto e, no entanto, não posso mais. Dizem que os lírios do campo um dia se encontram no altar. Dizem que as águas do rio vagando se encontram no mar. Vai, segue a correnteza da incerteza, e eu vou ficar no remanso do meu lar. Você, pobre de você, pobre de você, pobre de você. Pobre de você, pobre de você, pobre de você. Pobre de você, pobre de você, pobre de você. Depois, muito depois. De tantas mágoas sentidas, tantas lágrimas sofridas. Venho saber bem depois, que depois de entregar-me a uma paixão, vi o quanto foram traídas. As ilusões mais perdidas, que trago em meu coração. Neste caminho sem luz, é triste o meu itinerário, para levar minha cruz ao cimo do meu calvário. Sinto um cansaço total, de quem é vítima do mal. Que afeta o meu coração, por uma falsa paixão. Depois, muito depois. Depois, muito depois. De tantas mágoas sentidas, tantas lágrimas sofridas. Vem saber bem depois, que depois de entregar-me a uma paixão. Vem, quando foram traídas, as ilusões mais perdidas, que trago em meu coração. Deste caminho sem luz, é triste o meu itinerário, para levar minha cruz ao cimo do meu calvário. Sinto um cansaço total, de quem é vítima do mal. Que afeta o meu coração, por uma falsa paixão. Depois, muito depois. Depois, muito depois. Carnaval Festa louca Carnaval me traz recordação De um beijo que ficou em minha boca E profunda raiz no coração De uma colombina de Siti Mascarada da minha paixão Carnaval Carnaval tem sido para mim Do meu amor, triste recordação Tantos carnavais já se passaram Tantas colombinas já mexeram Mas a colombina dos meus sonhos Nunca, nunca mais a encontrei Eu não hei de perder a esperança Em outros carnavais sei de encontrar Aquela colombina, aquele beijo Razão Razão do meu sofrer, do meu penar Carnaval Festa louca Carnaval me traz recordação De um beijo que ficou em minha boca E profunda raiz no coração De uma colombina de Siti Mascarada da minha paixão Carnaval tem sido para mim Do meu amor, triste recordação Tantos carnavais já se passaram Tantos carnaval Tantas colombinas já beijeram Mas a colombina dos meus sonhos Nunca, nunca mais a encontrei Eu não hei de perder a esperança Em outros carnaval Em outros carnavais hei de encontrar Aquela colombina, aquele beijo Razão do meu sofrer, do meu penar Razão do meu sofrer, do meu penar Razão do meu sofrer, do meu penar As vezes acontece Eu sair por aí Pelas ruas antigas Sob os raios de sol Tentando imaginar Quem por ali caminhou Quantas palavras O vento Dispersou Os dias de chuva São tristes São tristes pra mim Pois trazem lembranças De velhos papéis Cartas Fotografias Os reclames Os reclames Nas galerias Perdida de mim Esquecida da vida Te avistei na saída Do cinema central Perdida de mim Esquecida da vida Esquecida da vida Te avistei na saída Do cinema central Do cinema central As vezes acontece Eu sair por aí Eu sair por aí Eu sair por aí Pelas ruas antigas Sob os raios de sol Tentando imaginar Quem por ali caminhou Quantas palavras O vento Dispersou Os dias de chuva Os dias de chuva São tristes pra mim Pois trazem lembranças De velhos papéis Tentando Cartas Cartas Fotografias Fotografias Os reclames Nas galerias Nas galerias Tentando 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 Do cinema Do cinema central Do cinema central Do cinema Não me deem conselhos Que eu sei errar Sozinho Miro-me bem Nos espelhos Que encontro Pelo caminho Todo mundo Já sabe O que me Aconteceu Sei que os amigos Sentiram Mas quem vive o drama Sou eu Não me deem Conselhos Que eu sei errar Sozinho Miro-me bem Nos espelhos Que encontro Pelo caminho Todo mundo Já sabe O que me Aconteceu Sei que os amigos Sentiram Mas quem vive o drama Sou eu Se ela voltar A dor Vem morar Comigo Se ela não volta Esquecê-la Não consigo Não me deem Conselhos Que ninguém Me convence Deixem o tempo Passar Que o futuro A Deus Pertence Não me deem Conselhos Que eu sei errar Sozinho Miro-me bem Miro-me bem Nos espelhos A dor Vem morar Vem morar Comigo Se ela não volta Esquecê-la Não consigo Não me deem Conselhos Que ninguém Me convence Deixem o tempo Passar Que o futuro A Deus Pertence O meu reinado acabou Quando a avenida Ficou vazia Senti que tudo mudou Que o sonho passou Ninguém mais Aplaudia A fantasia Que um dia Me fez chorar De alegria Desbotou Perdeu Perdeu A cor Sua sandália Bordada Esquecida Coitada Na avenida Ficou Só sei Que a ilusão Se desfaz A espera É demais Pro outro Carnaval Talvez É melhor Esquecer E deixar De sofrer Resignar O meu velho Coração Não sei Se eu vou Aguentar E deixar Me levar Nos braços Da folia Mais Uma Fantasia Outra Explosão De alegria Não sei Se vou Aguentar Mais Uma Fantasia Outra Explosão De alegria Não sei Se vou Aguentar O meu reinado Acabou Quando a avenida Ficou vazia Sente Sente que tudo Tudo mudou Que o sonho Passou Ninguém mais Aplaudia A fantasia Que um dia Me fez chorar De alegria Desbotou Perdeu A cor Sua sandália Portada Esquecida Coitada Na avenida Na avenida Ficou Só sei Que a ilusão Se desfaz A espera É demais Pro outro Carnaval Talvez É melhor Esquecer E deixar De sofrer Resignar O velho Coração Não sei Se eu vou Aguentar E deixar Me levar Nos braços Da folia Mais Uma Fantasia Outra Explosão De alegria Não sei Se vou Aguentar Mais Uma Fantasia Outra Explosão De alegria Não sei Se vou Aguentar Nada Nada importa Mais Meu amor Nada mais Tudo foi Que mera Que ficou Para trás Verdadeiro amor Nunca houve Entre nós Nossa união Nossa união Foi tão triste Foi atroz Nada importa Mais Meu amor Nada mais Partirei Para longe E não Voltarei Jamais Eu sofri Bastante Com os sonhos Meus Meu Deus Nada importa Mais Meu amor Adeus Nada importa Mais Meu amor Nada mais Tudo foi que mera e ficou para trás Verdadeiro amor nunca houve entre nós Nossa união foi tão triste, foi a tos Nada importa mais teu amor, nada mais Partirei pra longe e não voltarei de amor Eu sofri bastante com os sonhos de Deus Nada importa mais teu amor, adeus Nada importa mais teu amor, adeus Nada importa mais meu amor, nada mais Tudo foi que mera e ficou para trás Verdadeiro amor nunca houve entre nós Nossa união foi tão triste, foi a tos Nada importa mais teu amor, nada mais Partirei pra longe e não voltarei de amor Eu sofri bastante com os sonhos de Deus Nada importa mais meu amor, adeus Eu sofri bastante com os sonhos de Deus Eu sofri bastante com os sonhos de Deus